Então, gente, a sequência, né? Voltei do curral, cuidei do cavalo, agora eu tô cuidando do chiqueiro, dando a limpeza, os porcos jogaram bastante fubá fora essa noite, infelizmente, não sei o que que deu neles, né? Desperdício pro produtor, porque aqui a gente passou uma média de 130 pra fazer o saco de 50 quilos de fubá, né? De misturar pra ração com a soja e o núcleo. Desperdício porque tá caro, infelizmente a criação de suína e a ave tá horrível, é uma questão financeira, e os bonitinhos ainda desperdícios. Mas, já cheguei, cuidei do meu filho, ele tem paralisia, né? Então, eu me tiquei, troquei a fralda, mas ele é uma criança super ativa, super fofa, tá com 2 anos, não é, graças a Deus, assim, uma criança prostrada. Mas, agora é a parte do chiqueiro, já limpei os cachorros, só falta água depois aqui alimentar, deixa eu mostrar pra vocês aqui o chiqueiro. Essa daqui é a pernil, e aquele ali, mais peludinho, é o toicinho. Eles chegaram aqui no dia 3, o toicinho e ela com a média de 42 a 45 dias. Tô achando eles meio pequenos, mas foi o que deu pra comprar com dinheiro, a genética não é lá essas coisas, né? Aqui eu vou esfregar, eu troquei a água, e aqui tá o fubazinho deles. Mais tarde eu vou trazer mais, eu tô colocando ali porque desperdiçado, vamos ver se eles comem. E é isso, gente, feriadão de carnaval e nós só com... trabalhando! E é isso, gente, feriadão de carnaval e nós só comemos.